Agora é a vez da Rede Auto 7 aqui pra você no programa Pense Alto. Você está sintonizado na TV Sorocaba SBT, compartilhe toda essa alegria. E por falar em alegria, você está procurando um Uno pra comprar, não tá? Tem vários por aí, mas com a qualidade desse aqui, você só encontra na Rede Auto 7 aqui em Sorocaba. Uno 2013 Economy Fire, esse carro tem ar-condicionado, olha que sensacional. A entrada é pequenininha e as mensais de apenas R$ 4,99. Rodrigo, eu quero carro pra família. Tem? Claro que tem. Que tal um Siena pra você? Aqui na Rede Auto 7 tem este, Siena 2010 EL 1.0 completo, entrada e parcelas de R$ 699. Mas agora eu quero a sua atenção. Quero falar pra você de um Honda Civic, tecnologia japonesa pra você. Esse aí que você está vendo é 2009, modelo EXS 1.8. Esse carro tem condições especiais. Ligue agora e confira 3233-0468 aqui na Rua 7 de Setembro, número 359. Quero mostrar pra você também este Fiesta 2000, motor Zetec, entrada e parcelas inacreditáveis de apenas R$ 450. Olha só uma estrada, essa picape estrada, você vai usar pra trabalhar. Sensacional o carro, hein? Detalhe, cabine duplo esse carro, working. 1.4 2013, entrada e parcelas especiais de apenas R$ 8,99. Chegou a vez do Chevrolet Classic 2007 Life 1.0, entrada e parcelas de apenas R$ 5,99. 3233-0468 pra você agendar já um test drive nesse C4 2011 GLX 2.0. Ele com câmbio automático, entrada e parcelas de apenas R$ 899. Tem mais pra você, hein? Chegando na sua tela agora, ele, Fiesta 2013, modelo Class 1.6. Carro completo pra você, entrada e parcelinhas minúsculas de apenas R$ 690. Excelente custo-benefício aqui na Rua 7 de Setembro, número 354. Telefone pra você ligar 3233-0468. Não esqueça, aqui na Rua 7 de Setembro, pra você, Rede Auto 7.